Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com desde o Atari e os personagens do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje desbloquear um personagem que tá aqui nas minas Tiriti Você pode viajar pra cá, ou então quando você terminar o jogo é aqui que ele sempre spawna Eu vou mostrar pra vocês onde fica o guarda da cidadela, que ele tá escondido lá em cima na torre A gente vai precisar de um personagem elfo, você pode usar o Legolas mesmo Que é o mais usual A gente vai precisar também do Sam A primeira coisa que a gente vai fazer é cultivar essa plantoca aqui Que vai crescer e florescer Ai que maravilha aqui E a gente vai subir aqui com o nosso amigo Elfo favorito No caso eu tô usando aqui a Como é o nome dessa aqui? A Arwen Estrela Vespertina Guardiã Olha que coisa mais Que coisa mais hippie né E a gente vai escalando aqui Essa torre do castelo Escalou aqui Esse é um personagem que muita gente fala Ah mas eu não acho o personagem Ele não tá lá no lugar Quando na real ele tá em cima né E é meio difícil de De encontrar Na real eu falei que precisava de um personagem elfo aqui Mas eu não sei porquê Acho que nem precisava E tá aqui Olha só que maneiro esse personagem O capacete dele Ele é a guarda da cidadela Custa só 25 mil E tá lá Vamos pôr ele aqui Mas sempre que eu vou Chamar um personagem Eu aperto O botão errado Depois de 600 mil jogos 300 anos jogando Lego Eu consigo errar ainda Olha que maneiro velho Olha essa armadura dele Que louca Bem massa né Ele tem ali o escudo igual do Aragorn Olha que legal Meu Parabéns Para os caras que fizeram isso aí E no rosto dele Ele tem uma bandana ali Cobrindo a boca Bem da hora Deixa eu ver Ele tem a espada Ele tem o escudo De Gondor Muito legal Vamos bater em alguém né Oh Parei aqui numa parede invisível Olha que maneiro Dessa vez eu fiquei seguro aqui Muito bom esse personagem aí Por 25 mil né Muito barato E ele é muito legal Olha só Excelente E se tem uma coisa Que esse jogo tem de bom Com relação aos outros É que ele tem Personagens bem diferentes Um dos outros Assim Não tem tanto personagem Mas por outro lado Não é repetitivo né Tipo no Hobbit Tem muito personagem E é muito repetitivo Assim os personagens Genéricos E no Senhor dos Anéis Não Só tem personagem bacana Comenta aí o que você achou Se você concorda comigo Ou se eu estou viajando Sua opinião é muito importante Beleza? Se você é inscrito já Muito obrigado pelos likes Os favoritos E principalmente pelos compartilhamentos E se você quiser falar comigo Pode me chamar aí Na sua rede social favorita Está tudo aí na descrição Os links Se você ainda não é inscrito Conheço desde o Atari lá Quase dois mil vídeos aí Formando o maior conteúdo De jogos LEGO do YouTube Vai lá que com certeza Você vai ter boas dicas Aí do seu Os vídeos mais completos Assim né Mais riqueza de detalhes Do seu jogo favorito Firmeza? Palavra de honra Vamos fazer essa aposta aí Se for isso mesmo Você se inscreve no canal Se não for Você não se inscreve Pode dar um dislike aí Num vídeo Qualquer Firmão? Estou vazando Daqui a pouco a gente volta Com mais jogos LEGO Obrigado